José Maier, super galã dos anos 80 e 90, de novelas como Tieta História de Amor e Mulheres Apaixonadas, está internado na UTEI do Hospital Casa de Saúde São José no Rio de Janeiro. O ator está afastado das novelas desde 2016, quando viu seu nome envolvido em uma polêmica de assédio com uma figurinista da Globo. Na época o ator chegou a assumir que errou e pediu desculpas à vítima, que retirou a queixa contra ele. Depois do escândalo, José Maier optou por abandonar a vida artística e hoje vive recluso em seu sítio em Itaipava. Durante o exílio, o ator desenvolveu uma doença autoimune rara, chamada granulomatose com poliangite. Causa uma inflamação dos vasos sanguíneos. José Maier já chegou a ficar 30 dias internado, em decorrência da doença, e agora novamente está enfrentando um sangramento nos alvéolos pulmonares. Apesar da gravidade da situação, o ator tranquilizou os fãs com...